Aquilo que o Sr. Deputado, Filipe, acabou de dizer, nos portugueses não são números. Eu estive em Bruxelas, eu já era Presidente da Câmara, em 2011-12, quando estava a negociar os programas comunitários, o Portugal e o resto dos países da Europa. E o ambiente na União Europeia era altamente hostil aos países que estavam em dificuldades financeiras. Altamente hostil. Então, os países de leste quase que olhavam para, no Comitê das Regiões ou em reuniões do Parlamento, para, digamos, políticos de Portugal, de Espanha, de Itália e da Irlanda, quase que os afrontavam. Portanto, a gente tem que postar contas e, digamos que pressionar para termos aquilo que temos direito. Mas em Bruxelas há uma guerra assumida de todos os países, e agora somos mais, para aceder aos fundos comunitários, sobretudo aos da Coesão. Portanto, não é fácil, e os números são importantes. Quando tem que ser mostrado, tem que ser mostrado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu fui a partilhar convosco, senti isso na altura. Eu era Presidente de Câmara, não tinha nada a ver com a gestão dos fundos. Sr. Deputado.